Fala pessoal aqui do canal, tudo bem com vocês? Lembrando vocês que hoje vai acontecer o lançamento da missão Inspiration 4 da SpaceX que acontece nessa quarta-feira, o voo vai levar civis sem a presença de astronauta profissional para o espaço não é tão espaço assim, vai ficar em órbita e tudo mais, mas já é bem alto e vai ser transmitido pelo canal do YouTube da SpaceX eu vou estar postando mais novidades para vocês, então aproveita para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para vocês poderem receber notificação assim que sair vídeo novo tripulando a nave vai ter dois homens e duas mulheres que vão fazer parte dessa primeira missão e cara, é um passo para um novo meio de transporte, um novo meio de turismo eu já vi várias pessoas comentando que no futuro é bem provável que você consiga estudar japonês lá no Japão mesmo, que você entra num foguete desse e em poucas horas você já pode descer lá então tem muita coisa envolvendo essa primeira etapa da missão Inspiration 4 que cara, o tempo vai mostrar, mas é incrível né galera, a gente ter esse primeiro lançamento aí de não astronautas né, assim não tem nem muito o que comentar então, é mais um vídeo mais para falar para vocês o voo vai partir do Kennedy Space Center na Flórida, nos Estados Unidos e vai ser por 3 dias com a velocidade de 28 mil km por hora dentro da cápsula que vai dar uma volta no globo terrestre né, na Terra a cada 90 minutos então, é uma parada surreal, é surreal e a gente vai poder prevenciar isso assistindo o YouTube né é loucura demais pensar em uma coisa dessa então fica aí se você já está por dentro do que está acontecendo aqui não é um canal, eu não sou especialista nessa parte espacial nem nada do tipo eu mais gosto mesmo, é uma parada que eu curto acompanhar eu queria trazer esse vídeo aí só para não deixar passar em branco porque é uma coisa muito especial né então aproveita para deixar o like, ativa o sininho, se inscreve aqui no canal que assim que tiver mais novidades eu vou trazer para vocês e ontem teve lançamento pessoal de iPhone novo e a galera sempre me pergunta aqui no canal sobre iPhone 12 né eu vou deixar o link de referência de iPhone 12 aí na descrição para quem quiser dar uma acessada e uma conferida iPhone 12 com excelente custo-benefício então é só acessar aí para poder conferir muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal tchau tchau